Oração feita sem palavras. Este é o tema do nosso Devocional de hoje e eu começo saudando a você que está aqui nos acompanhando mais uma vez. Quero me desculpar primeiramente, ontem não conseguimos fazer a postagem do Devocional, nenhum problema mais sério não, apenas não foi possível fazer ontem a colocação do Devocional. Mas hoje estamos aqui de volta com este tema aqui e quero convidar você que acompanha aqui as nossas transmissões para sempre curtir e compartilhar também isto com mais pessoas. E se ainda não é inscrito em nossos canais oficiais, tanto no Facebook, Tabernáculo do Presidente Epitácio, no Instagram, arroba Tabernáculo dos Santos, ou aqui no YouTube também, youtube.com barra Tabernáculo dos Santos Presidente Epitácio. Siga-nos aí nessas redes sociais, inscreva-se aí e eu creio que será de um canal de muitas bênçãos para você. E eu convido sempre você também a estar aqui fazendo este evangelismo. Quando você compartilha estes cultos com outras pessoas, estes devocionais com outras pessoas, você está fazendo também um trabalho evangelístico, levando a palavra de Deus adiante. E se porventura na tua cidade ou onde você está, não há um trabalho assim, e você desejar fazer isto a fim de ajudar você mesmo aí onde está, então eu convido você a fazer isso. Creio que Deus te abençoará muito por isso. Quero também hoje tomar a escritura aqui no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 23. Se há uma coisa que nos encanta quando falamos acerca de Deus, é como Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando não conseguimos, através das palavras, expressar o que realmente estamos passando, apenas aquela vontade de você estar na presença de Deus, torna-se suficiente para que Ele conheça e então haja a teu favor. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, uma mensagem maravilhosa, pregada no dia 20 de janeiro de 1957, no parágrafo 14 a seguir, ele contou uma história e diz um garotinho certa vez lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira onde ele estava arando. E um clérigo passou por ali, ouviu o sujeitinho, aquele menininho, repetindo o alfabeto, A, B, C, D e assim por diante. E ele estava ajoelhado, então o clérigo ficou bastante perturbado vendo aquela cena. E ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e então dizer no final, amém. Olha que coisa estranha, orando, mas citando o alfabeto, era algo estranho para ele. Quando ele se levantou, ora, o clérigo falou com ele e disse, Filho, eu sou o servo do Senhor, eu ouvi você orando aí, mas você está simplesmente dizendo o alfabeto. Eu não compreendo porque você estava simplesmente dizendo esse alfabeto. Sabe de uma coisa, eu vou parar aqui também para lembrar disso, que você nunca consegue compreender com clareza o que está se passando na vida de outra pessoa. Você vai ver nessa história aqui, que aquela era uma maneira que este garotinho tinha, e talvez você se deparará com pessoas também, fazendo certas coisas que para nós é incompreensível. Talvez você teve um bom ensinamento, você veio de um bom estudo, você tem anos na mensagem, anos que você conhece o Evangelho, você já aprendeu a se conduzir de uma forma melhor, e é necessário entender aqueles que estão chegando ainda, que têm e carregam hábitos, que às vezes não sabem ainda como fazer isto ou aquilo, ou que até mesmo sabendo, deslizam em alguma coisa. É preciso ter esta paciência, este amor de chegar, como os nossos irmãos aqui têm sempre isso, olha, isso poderia ser assim, isto é assim, aquilo vai se ajustando para uma forma melhor. E isto faz parte do nosso processo. Este homem, por exemplo, chegou nele e disse, olha, eu não compreendo por que você está simplesmente dizendo o alfabeto. Por que isso? E o menininho logo começou a dizer, Senhor, eu não sei orar. Não era uma modinha que ele estava lançando, ele não sabia orar. E ele começou a contar a história dele. Talvez se esse homem fosse um homem ignorante, passasse ali e dissesse, olha, está zombando do Evangelho, que absurdo, você tenha respeito, já daria um serbão daquele dele. Mas ele procurou ir lá conversar com ele, olha, por que isso? Eu não compreendo. Ele começou a contar, olha, eu não sei orar. Vou começar dizendo para o Senhor isso, eu não sei orar. Ele disse, eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração, os quais foram embora para o céu. E eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas, ela ia até o Senhor e orava. Pense você um pouquinho num garoto que perdeu seus pais e uma das poucas lembranças que ele tinha era de sua mãe orando. Que lembrança nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que você já, o seu filho já te surpreendeu orando? Será que teu filho já, diante de um problema, te surpreendeu clamando a Deus, chorando no quarto, na presença de Deus, talvez com a Bíblia aberta, com uma mensagem lendo, e você ali emocionada por aquilo que Deus está falando com você? Será que essa história os nossos filhos têm para contar? É algo a se pensar, né? Ele diz, olha, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu me recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas, ela ia até o Senhor e orava, e ela morreu quando eu era muito pequeno. Ela não pôde me ensinar a orar. Mas o exemplo estava lá. Que coisa marcante. O exemplo estava lá guardado. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate, me trata mal, sabe, não dá a devida atenção para mim. E a maldade, o maltrato, o espancamento, não tirou dele aquela verdade sobre a oração. Nenhum problema nessa vida deve tirar do meu coração e do teu coração, a verdade acerca do poder de uma oração. A oração é poderosa para mudar cenários, para mudar ambientes dentro da sua casa, para mudar a situação sua com seus filhos, para mudar a situação do teu casamento, para mudar a situação da tua vida. A oração é essencial para que grandes coisas aconteçam na tua casa. Às vezes até no sentido espiritual, no sentido, me desculpe, financeiro, material. Em todas essas coisas, a oração é a chave para que você vença. Ele diz, olha, então eu fui assim, colocado nas mãos de uma pessoa muito cruel, me batia, me tratava mal, e eu pensei que talvez, depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras, quer dizer, todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Ele não sabia como falar com Deus, mas ele pensou, olha, se eu conseguir falar todo o alfabeto, olha que simplicidade, se eu conseguir citar todas as letras para ele, ele conhece todas as coisas, ele pegará essas letras, misturará elas aqui, e ele saberá o que se passa dentro de mim. Quero dizer para você, que Deus sabe o que passa no teu coração. Deus conhece teu sofrimento, Deus sabe das tuas lágrimas, Deus vê o teu problema atual que você está passando, ele sabe disso com maestria, e ele quer ver em você como este rapazinho. Talvez você não consiga expressar isso, talvez tenha até vergonha de abrir a boca e contar para Deus isso. Você pode dizer, ah, é uma coisa fácil, mas há pessoas, como eu disse no começo, vivendo histórias terríveis, vivendo situações amargas, humilhantes dentro de casa, no trabalho, que sentem vergonha até mesmo de expressar isso numa oração. Mas assim como esse garoto, o Bombrano diz assim no 17, olha, esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia juntar aquelas letras, e formar, e saber o que aquele garoto estava passando. Assim como também você, se simplesmente entrar no teu quarto, fechar a porta ali do teu quarto, ajoelhar e deixar ter aquele momento diante de Deus, expressar e dizer, Senhor, sonda o meu coração. Eu não consigo nem te contar toda esta bagunça que está na minha vida, todas estas vergonhas que eu estou enfrentando, passando, suportando, sofrendo, mas tu conheces, venha sondar o meu coração, venha, Senhor, eu estou aqui me abrindo para ti nesta hora, ajuda-me, Senhor. Irmão, não é frases bonitas que Deus está atrás, não é um belo discurso, sabe, bem pontuado, uma ortografia correta, por mais que isso tenha o seu lugar, mas Deus busca isso, uma oração de sinceridade. Sabe, algo que venha, que seja natural, você não tem que imitar a oração de ninguém, você não tem que fazer repetições na sua oração, mas você tem que contar o teu momento, a tua fase atual, e lembrar que Ele é capaz de resolver o teu problema, de lhe ajudar diante desta situação. Então Ele disse, com certeza Ele podia ajuntá-las, não é como oramos em nossos lábios, é o motivo do nosso coração, é isto que Deus ouve, é o motivo do coração, e Ele às vezes não ouve os nossos lábios, Ele ouve nossa intenção, qual é o motivo do nosso coração. que quando Ele sondar o teu coração hoje, enquanto você estará em oração, clamando, buscando, agradecendo pelo amanhecer, agradecendo pelo almoço, agradecendo pelo jantar, pelos negócios do seu dia, pela sua vida financeira, pela sua vida material, pela tua família, que quando você fizer isto, que isto seja com sinceridade, a ponto de Deus olhar e ver e dizer, olha, esta é uma oração sincera, vinda de um coração sincero, feita através de um homem, ou uma mulher sincero. Irmão, isto é o que eu desejo para você hoje, que você se aproxime de Deus, e tenha muitas orações poderosas, feitas para Ele neste dia, seguindo este modelo, não é o modelo deixando as coisas de uma forma mais ilustre, mais encantada, não, é fazendo a oração de uma forma simples, de uma forma sincera, é ali que você tocará, é o coração de Deus, chamará a atenção de Deus, para a sua vida. Eu espero que essas palavras te ajudem, e espero que ajudem a muitos, que nos acompanham aqui, aonde você estiver, que Deus fale com você neste dia, Deus te abençoe, é o meu desejo para você, nesta quinta-feira. Vamos orar, nosso amado e eterno Deus, lhe agradecemos, por esta tão grande oportunidade, de abrir Senhor, de falar da tua palavra, de instruir a Deus, dentro desta simplicidade, para que as pessoas saibam, como se conduzir melhor, em suas orações, e como se aproximar, mais do Senhor. Às vezes fazemos tantos roteios, Senhor, e imaginamos que temos que fazer, tantas coisas na oração, que aquilo termina sem sentido, aquilo termina, ó Deus, de uma forma tão vaga, mas quando com sinceridade, apenas contamos, o que está acontecendo, e nos derramamos, em tua presença, então o Senhor vem, atende aquele clamor, responde aquela oração, trabalha em nossas vidas, Pai, assim como aquele garotinho, creio que foi ajudado, Pai, que o Senhor também nos ajude, neste dia, trazendo poderosas bênçãos, do céu, sobre cada um de nós, é o meu desejo, Senhor, e a minha oração, colocamos todos, ó Pai, colocamos todos, sobre teus cuidados, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.